E se assim, descobrir nomes parecidos com os da Bíblia? Bom, aliás, aqui é um exemplo de uma tampa de caixão, onde vários nomes aparecem na tampa, indicando que várias pessoas estão sepultadas ali. Inclusive, uma outra, Mariamme. Estão vendo aqui, olha? Outra Mariamme. Se aquela Mariamme ali é Maria Magdalena, isso também pode ser. Porque há tantas ali. Bom, irmãos, terminando então, eu vou resumir pra vocês os problemas com a tese do James Cameron. Em primeiro lugar, a tumba de Talpiot, onde estavam os supostos caixões de Jesus e sua família, ela diz que está mais ou menos seis a sete quilômetros da cidade velha de Jerusalém. E os evangelhos dizem que o corpo de Jesus foi colocado num túmulo nos arredores da cidade. Mesmo que eu não saiba com certeza precisa aonde ficava o Calvário, nós sabemos que era nos arredores de Jerusalém. É, porque nós não temos certeza absoluta onde era o Calvário. Há dois lugares que disputam a tradição ali em Jerusalém, mas certeza absoluta onde era o Calvário, nós não temos. É aqui, não temos. E há vários túmulos ali no arredor. Então, não daria tempo de José de Arimateia correr com o corpo de Jesus seis quilômetros. Não tinha carro naquela época. Nem ambulância. Tá certo? Acho que o James Cameron pensou que era igual hoje. Pode morrer aqui e ser sepultado em Arthur Nogueira. Não, não é assim. Aí, era demorado. Segundo problema. Aliás, eles tentaram até resolver isso. Ele admite no documentário que realmente aquela tumba está longe demais da cidade, contrário àquilo que o Evangelho diz. Mas sabe qual que é o argumento deles? Eles tentam argumentar que Jesus morreu, foi roubado, o seu corpo foi roubado do túmulo de José de Arimateia, para falsificar a ressurreição. E algum tempo depois, os discípulos pegaram uma outra tumba, compraram outra tumba, deram para a família de Jesus e sepultaram o corpo dele lá depois. Então, que essa tumba de tal ou de outra seria, na verdade, a segunda tumba de Jesus. A primeira que pertenceu a José de Arimateia, de fato, estaria vazia, porque eles roubaram o corpo de Jesus de lá. Ora, um argumento que eu dou contra isso é o seguinte. Você sabe que uma mentira individual pode durar muito tempo. Há pessoas que passam tanto tempo dizendo uma mentira, que depois de determinado momento, ela começa a acreditar naquilo. Ela pode passar num detector de mentira, que ela vai ser aprovada, que ela começa a acreditar naquilo. Uma loucura mental pode levar uma pessoa a mentir a vida toda sobre uma coisa que ela sabe que não é verdadeira. Porém, um grupo não funciona assim. Pergunte um psicólogo, ele vai confirmar o que eu estou falando para você. Uma pessoa pode sustentar uma mentira até o fim. Um grupo não. Um grupo pode até ter uma mentira coletiva, um pacto. Mas quando a coisa começa a apertar, um mais fraco sempre abre a boca. A colégia inteira nem assim. Não, prepa, estava todo mundo olhando lá no quarto. Estava todo mundo olhando no quarto. É mesmo? Tá bom. É só chamar o público e falar assim, olha, fulano já entregou. O quê? Mas não sou fraco, foi eu mesmo. É incrível. Era assim ou não é? Um esconde até o final. Mas quando é um grupo, o mais fraco acaba abrindo a boca. Agora eu pergunto, vamos pegar essa questão psicológica e atribuir ao grupo de Jesus. Se fosse verdade que Jesus não havia ressuscitado, tá certo? Que os discípulos haviam apenas roubado o corpo dele. Olha, na primeira perseguição, já era para um deles ter aberto a boca lá e falar, na verdade, a gente vai botar aqui, olha. Porque eles não eram corajosos. Porque eles não eram corajosos, não. Os discípulos se tornaram corajosos pelo poder do Espírito Santo na vida deles a posteriori. Mas, no princípio, era um bando de covardes. Pedro negou, todo mundo caiu fora. No domingo, estavam dentro da casa trancados com medo dos judeus. Ou ia acabar abrindo o bico. E bastaria, um, abrir o jogo para os inimigos de Jesus, lançar a irmã daqui e falar, tá vendo? O discípulo dele já abriu o jogo que realmente é um mentira. E nós não temos nem os documentos inimigos do cristianismo, ninguém que fale, eu encontrei um discípulo que voltou à classe. Que negou a respeição de Jesus. A perseguição os faria desistir. Porque eles sabiam que era uma mentira. Eles sabiam que Jesus não ressuscitou. Então, por isso, não procede de maneira lógica o que o James Cameron diz. Outro problema. Jesus era de Nazaré. Logo, ele deveria ser sepultado em Nazaré. O costume era levar a pessoa para ser sepultada junto com os parentes dela. Lembra da expressão? O morto encontraram seus mortos. Abraão fez questão de comprar a capela de Martela lá para ser sepultado junto com Sara. Quando os hebreus saíram do Egito, o que eles fizeram com os ossos de José? Levaram consigo para sepultá-lo junto com a sua família. Então, ainda que você morresse fora do seu domicílio por qualquer razão, por qualquer acidente, você morresse fora de casa, era comum que os seus parentes, depois de alguns anos, retirassem os seus ossos e levassem para a sua terra natal. Então, se Jesus tivesse realmente permanecido na terra morto ali, o corrente seria que os discípulos tomariam os seus ossos e levariam para Nazaré. Mas, talvez, o Cameron pode conjecturar, como ele lança lá no documentário dele, uma contra-argumentação. Bom, mas o próprio Armani reconheceu que havia pessoas sepultadas nos arredores de Jerusalém que não eram de Jerusalém. Pessoas que preferiam ser sepultadas ali por ser uma cidade sagrada. Isso é verdade. Mas há dois elementos quando acontecia isso. O primeiro deles, as pessoas que eram sepultadas nos arredores de Jerusalém não tinham toda a família ali, caso não fossem de Jerusalém. Eram somente elas. Segundo, quando essas pessoas eram sepultadas ali, eles não escreviam na tampa José, filho de Manuel. Eles escreveriam José de Belém. Para identificar que a pessoa não era da cidade de Jerusalém. Então, se Jesus, sendo de Nazaré, fosse de fato sepultado permanentemente em Jerusalém, no seu ossoalho não deveria estar escrito Jesus, filho de José, mas sim Jesus de Nazaré. Aí, realmente, seria uma evidência muito forte. Mas não é assim que está ali. Então, aquele não pode realmente ser Jesus. Outra questão. Ele fala que a probabilidade daqueles túmulos terem o nome de Jesus por mera coincidência seria de 601, mas não é bem assim, não. Naquele catálogo que eu mencionei para vocês do Armani, há 917 tumbas catalogadas. Dessas 917, 231, ou seja, 25,2%, têm inscrições de nomes. Dez trazem o nome de Jesus. Amós Cloner declarou também haver 71 objetos tubulares que trazem o nome de Jesus e pelo menos um ou dois com complemento filho de José. Eu não sou especialista em matemática. Depois o professor Jaime pode ajudar aí com a lei da estatística aí para ver que realmente é uma probabilidade muito maior do que 600 para 1. E o último elemento, Jesus e sua família eram pobres. Não teriam um túmulo como aquele ali. Aí ele também fala que aquela marca do triângulo ali, lembra de ter um triângulo na porta com uma bola? Que aquilo era a marca do cristianismo. Mas aquilo não foi encontrado em nenhum outro lugar. Como é que isso é a marca do cristianismo? Jamais os cristãos usaram aquela marca, em canto nenhum. Ele, quando foi visitar uma outra região de túmulos, perto do lado do Jardim das Oliveiras, ele encontrou um túmulo que tem só aquele V. E ele falou, olha que fantástico, o símbolo cristão. O mesmo símbolo lá do túmulo de Jesus, mas aquele V que estava ali no dorso, era aquela marca que eu falei com vocês da tampa do abrir aqui ou fechar aqui. Era só isso e nada mais. Irmãos, com isso eu espero ter dado para vocês algumas boas argumentações contrárias à tumba de Jesus. Mas eu queria terminar fazendo apenas um apego espiritual para a igreja. Eu sei que é uma palestra, como disse o pastor, não é um culto. Mas apesar de ser uma palestra que estamos falando da Bíblia e da Palavra de Deus, temos que terminar de uma maneira espiritual fazendo um apego à igreja. Nós temos algumas lições a aprender com isso. Sabe o que eu aprendi com o James Cameron e com o Jacobovich? Eu aprendi o seguinte. Talvez a diferença entre eles e muitos de nós é que eles falam a mentira com tanta convicção que ela parece ser verdade. E nós falamos a verdade com tanto receio que ela parece ser uma mentira. Eles não têm vergonha de falar aquilo. E nós temos uma evidência e temos vergonha. A gente fica cochilando assim, vai fazer oração em público, que a gente está postando o nariz, para ninguém ver que eu estou olhando ali na pizzaria, não é isso? Tem até vergonha de parecer crente. Às vezes parece que nós temos vergonha de nós não queremos ser um povinho esquisito que guarda sapo e não com um carro de porco. Pelo contrário, nós. Sem nenhum ufamismo, sem nenhuma pejoração às outras religiões, porque, aliás, a igreja de Deus é maior do que a igreja Adventista, porque ela é formada dos sinceros que estão aqui e dos sinceros que estão em Babilônia, a igreja visível e a igreja invisível. Deus tem sinceros em todas as partes, mas, a respeito disso, eu tenho um orgulho muito grande de ser Adventista. E você também deve ter. Nós temos uma mensagem a apresentar. Então, apresente a verdade como se ela fosse uma verdade, porque o túmulo está vazio. Ele ressuscitou. E um dia voltará nas nuvens do céu com poder e grande glória para nos levar ao lar celestial. Nós podemos, através dele, ouvir outras histórias que a Bíblia nem teve tempo de contar. Que nós tenhamos esta oportunidade. É o meu desejo. É o meu Jesus. Amém. Eu te contava com você. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto